Um vídeo feito pelos trabalhadores mostra o momento do confronto deles com os policiais militares Foi logo no início da manhã, quando os operários chegaram à Arena da Copa Três trabalhadores ficaram feridos A polícia usou de truculência na entrada Nós não estávamos fazendo piquete, mas a própria polícia fez um piquete Obrigando o motorista a passar direto sem abrir as portas Os trabalhadores que queriam descer não deixaram, obrigaram os trabalhadores a entrarem na obra Os policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar estão de plantão no local Uma equipe do Batalhão de Choque reforçou o trabalho da polícia na área Segundo o comando do 20º BPM, a presença deles é para garantir o acesso de quem quer trabalhar Alguns trabalhadores quiseram impedir alguns ônibus de entrada na cidade da Copa E a Polícia Militar teve que garantir esse acesso A Polícia Militar vai permanecer aqui até toda a situação ficar tranquila Uma vez que o Estado precisa manter as obras funcionando na cidade da Copa E para isso a Polícia Militar está aqui para garantir essa situação Em greve há três dias, parte dos 1.400 trabalhadores da Arena da Copa em São Lourenço Denunciam que estão sendo vítimas de maus tratos no canteiro de obras Eles querem também a volta ao trabalho de dois operários que foram demitidos A construtora já deu sinal se vai negociar ou não, qual é a posição até agora? Na terça-feira lançou a nota dizendo que não tinha conversa com o trabalhador E nós estamos aqui aguardando o desencadear dessa história Entendeu?